Onde tivemos desde 2007 a primeira frente parlamentar de segurança alimentar e combate à fome. Hoje estou como coordenador dessa frente parlamentar no Brasil e só temos a agradecer, seja a FAO, também a todos que vêm colaborando com esta cúpula global, inspirando os parlamentos, indo além da América Latina e do Caribe, provocando outros parlamentos da importância de termos frentes parlamentares, dialogando com o Executivo, com a sociedade, para o combate à fome. É escandaloso, é vergonhoso, na verdade, para todos nós, ter uma pessoa passando fome. Agora, a nossa situação são de milhões e milhões, podendo chegar a um milhão de pessoas passando fome. E não basta solidariedade, também é importante o papel de cada cidadão. Mas temos que ter leis mais justas, programas de governos, por isso que as frentes parlamentares permitem esse intercâmbio, essas trocas de experiências e assim irmos ao encontro das pessoas com políticas e programas que lhes assegurem a dignidade. E nada mais pior para ferir a dignidade humana do que ter que mendigar para comer.